Olha só! Vista! Nooooooo... FASHITO! Que inveja, rapaz! E sejam bem-vindos a mais um Sofashito! Sofashito! Que é isso? Sofashito! Sofashito! Eu lembro que a historinha dessa fase era muito boa. Oh, yeah! 0-03, sabia? Pô, 0-03 é mó maneiro, velho! Né? É a cara dele! James Bond também é mó ruim, né? Ah, vá a merda! Burrice que ele fez! Sim! Você já viu que o primeiro tiro não deu certo porque deu um monte, é! Porque ele deu um monte, é! Mó maneiro esse cara! Ele tem cabelinho branquinho do lado, ele é maneiro! Sim! Ele só não parece tão bonito que o James Bond, tipo, tão... Tão charmoso! Ficar usando roupinhas maneiras! Nó! Vou ajudá-la! Que legal porque eu tô morrendo! Putz, é verdade! A verdade é que tem o sistema da... Spiders aí, hein? Ah, isso parece muito... O Call of Duty Precops 2! Parece muito essas partes! Tem um botão que explode aqui? Ah, eu acho que é o A! Ele vai... Ela vai... Ela faz... Não é à toa que o vilão é o duende verde esse! Você joga aranha só matar os caras! Parou! Putz, você vai morrer! Você nem vai enxergar o negócio! Ah, chamou! James! James! Você tem que chegar ao New Orleans! Stop! Diabolo! Antes de ele... Ele não tem sangue! Ele não tem sangue! Ah! Ah! Os dois agentes morreram! Os agentes morreram! Os agentes morreram! Eu vou tirar a perna! A animação de morte esse jogo é muito engraçada! Que dada por causa do preto branco! Parece GTA que faz... Pshiu! Nec... Plum! Wasted! Se fodeu! Se fodeu! É quase a mesma coisa! Uá! Uá! É, agora deu um sound defecto! Eta! Tô indo pra trás! Eta! A morte igual GTA! É muito igual GTA mesmo! Cara vai vim! 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 Arro! Arro! Tiro, mas... Perdeu um pouquinho de vida! Já que eu vou ficar ligeiro! O cara sai peidando a voz doce! Falou! Pshiu! Perda um tiro no chão! Que daora! Agora vai uma porrada! ai ah você esquivou eu não faço tô olhando pro lado o coque você apertou o cara tonto ali ah tá pegando ah tá pegando cara desistiu ah I'm just boss I'm just boss oh oh esse jogo é um um jogo de luta tiro e carro em tudo que James Bond James Bond tem que ter uma fase que você transa com mulheres e bebe martini se God of War pode porque não pode é verdade né God of War tem né ah ah fuck puta você não tava precisando não ah é um cara de 12 não tem mais fresh porque Daniel Craig não transa tanto igual o Prison Bros sim mas pelo menos minha classe tem cena de sei lá 10 minutos de beijo ah o condenar quando você zera é verdade ele tem uns beijos ele tem a cena da massagem é a fase do Dubai do Call of Duty Velocopps 2 lembra muito a fase do condenar do Wii sim da balada que você pode andar no meio da balada e ficar olhando pras pessoas eu sei eu gosto das fumaças os efeitos dos tiros são bem legais é tem um colete para explodir esse barril rola o cara agora tem que estar a volta no lugar escuro da morte ah é né é muito é os crotes as partes sim é engraçado a escuridão desse jogo porque não é uma sala escura é a tela que fica preta sim eu odeio ter que usar esses negócios não é para jogar nada é porque que não dá uma visão como é que fala noturna para ele ao invés dessa merda sim que fica tudo azul noturna seria mais melhor é porque ele destruiu o meu cover ele destruiu o meu cover né você tinha falado no outro episódio do top 10 é efeitos irritantes quando você está morrendo dá para fazer um top 10 de melhores night visions nossa qual que é o melhor que você lembra cara melhor melhor pior eu gostava muito do do splinter cell o antigo o splinter cell é massa o splinter cell é moderno não tem né o antigo era um efeito preto e branco parecendo muito sim night vision mesmo de sei lá night vision sim brother acho que o melhor mesmo do splinter cell era bem bem feito tipo não era o melhor porque você não conseguia enxergar muito bem ficava tudo branco quando você leva para cá algo claro você ficava cego mas é de funcionalidade mesmo era sei lá tinha algum jogo eu lembro de algum jogo de play 1 até que não é division bom que o charles fica super clarinho e o cenário fica aceso um pouquinho e ainda tem aqui defeito verde e tal aí esse jogo vem cega você tá cego besteira dá dor na vista isso pior que essa fase você não morre por ser escuro na verdade você morre por ser escuro porque é horrível não não saiu correndo atirando carregando a posição maneirinha dele parou 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 para com isso gente parou 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 você morre com essa merda azul e amarela na sua cara aí você não puta merda aqui acabou né o que é aquilo ali o que é aquilo ali ah precisa mexer puta se tomar um tiro uns três tiros aí é ruim porque as vezes a gente toma um tiro de vez em quando a gente perde quase nada de vida aí a gente toma um outro tiro e nossa detona a vida ah deve ser tirando o barril ali no botijão tira no botijão pera é isso yeah 7 mais uma pessoa vai morre morre isso são os ativement retrôs né é um ativement retrô isso aí carai to com medo pra carai parou para com isso é sério gente não tem graça não tem graça parou nossa três tiros na cara dele parou fucker fucker escame jibs bonzou sentadinho olhando caralho caralho as vezes fica um posto de macho ah é o lá que usa as granadinhas viu que eu fiquei sofrendo por causa que quiser usar quase morri por causa daquela merda o rug não dá pra mirar sério pá pá até que dá a bitch got your ass só que tem um doidão ali got your ass he he's healthy da saudável e atacando é a caixa look at the graphics over there são balas não é faisquinha né ok da luz sei lá vai 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 não aconteceu vai vai esse cara é saudável ele não explode ele pegou o negocinho ele pegou ele pegou que piada mata ele só tem arma caralho cadê suas armas? arma o caralho não vale nada mano cara fala que não tem mais nenhum health maluco aí não já vou aquele não era o último cara? acho que sim acho que esse era o health dude o health dude oh yeah os J's will never gonna caralho velho cabrão ah health cada fase é um sufoco diferente mano que absurdo a gente entra no começo do jogo ainda express ele não passou a fase ainda nossa agora é a hora agora chegou a melhor a melhor fase do jogo melhor fase do jogo oh yeah vou ficar triste você passar essa fase agora parou vai dá pra você mexer a câmera quando você tá assim oh caraca ele morreu tudo fodido a besteira que você já fez ah olha os graffits o graffits é legal ficar no copo do V fazendo o vento essa é a minha última jogada nesse episódio o próximo episódio vai ser só essa fase é aí nossa a jaquetinha dele caramba aí faz aí a game tava empolgado na jaqueta nessa fase ele quando ele bate ele tira o slow motion ou ele continua o slow motion ele tira o slow motion se bate você morre ou você perde vida acho que você morre sério oh no oh no oh no eu achava que ele eu achava que ele ia continuar a droga perdeu o joelho e no próximo episódio de caramba vai ser só essa fase vai ser só essa fase hehehe hehehe